Mas esse é o DJ Felipe, é um sucesso com a mulher Olha pro DJ que é criminoso e faz cara de piranha Ai caralho, a pica Quero ver você balançar o peitinho Ai caralho, que peitinho durinho Ai caralho, que peitinho durinho Ai caralho, que peitinho durinho Quero ver você balançar o peitinho Ai caralho, que peitinho durinho Ai caralho, que peitinho durinho Ai caralho, que peitinho durinho Quero ver você balançar o peitinho Fude o DJ que é criminoso e faz cara de piranha Hoje é o DJ Felipe, é um sucesso Ela tá no pico, pô Quero ver você balançar o peitinho Quero ver você balançar o peitinho Até quem não conhece com certeza tá ligado O nome é Filipinho e sobrenome é o brabo Brabo, 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 brabo O Filipinho é brabo, 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 brabo Balançar o peitinho Ai caralho, que peitinho durinho Ai caralho, que peitinho durinho Quero ver você balançar o peitinho Ai que gralho, que peitinho durinho Quero ver você balançar peitinho Fude o DJ que é aquele bebê dozinho, faz cara de piranha Hoje é dia de piranha, ela tá no pico, pô Quero ver você balançar peitinho Até quem não conhece com certeza tá ligado O nome é Filipinho e o sobrenome é o Brabo Brabo, 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 Brabo O Filipinho é Brabo, 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 Brabo O Filipinho é Brabo